Salve galera, sou o Thiago, design gráfico especializado em motion design, trabalhei na Trust aqui em Santo André durante muitos anos e trabalhei também no canal Rugal com criação de vinhetas, criação de logo para a programação deles. Eu trabalho com campanhas, vídeos publicitários, vídeos animados, storyboards, tutoriais, faço edição de vídeo também e gostaria de ser o melhor profissional de design gráfico de 2022, valeu galera e obrigado.